Querido amigo, hoje vamos estudar mais uma parte do capítulo 8, esse capítulo tão importante dentro do livro de Romanos Vamos estudar os versos 12 a 17 desse capítulo Porém, antes de entrarmos diretamente no texto, eu gostaria de me reportar ainda ao papel do Espírito Santo como Aquele que proporciona total liberdade para todo cristão A liberdade que temos em Cristo é maravilhosa e sendo aplicada pelo Espírito Santo Estamos realmente livres E um dos aspectos mais importantes dessa libertação é o que se vê em relação à batalha, ao conflito espiritual Por isso eu quero propor o seguinte título para estudarmos sobre esse assunto A libertação dos cristãos dos poderes demoníacos Como texto básico nesta carta, mencionamos Romanos 8, 2 e Romanos 8, 38 e 39 Mas com certeza nos apoiaremos também em outros textos paulinos A introduzirmos esse tema para nossa reflexão É importante notarmos que além do cristão ser liberto da ira, do pecado, da carne, da lei e da morte Nós também somos libertos através dessa ação amorosa do Pai e poderosa do Espírito Santo Nós somos libertos nessa salvação que o Senhor Jesus nos concede Dos poderes demoníacos É, embora não tenhamos em Romanos um texto que literalmente nos diga que através do sacrifício de Jesus Ou pela intermediação do Espírito Santo nós somos libertos do diabo É exatamente nessa carta que encontramos uma das declarações mais confiantes e objetivas Proferidas por Paulo sobre a derrota de Satanás Ele diz em Romanos 16, 20 E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês Conforme a tradução NVI E faz essa afirmação sabendo que Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura Nos fará capaz, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Conforme nós lemos em Romanos 8, 38 e 39 Conforme o pensamento de Paulo, o ser humano é sempre um escravo Ele expressa essa convicção quando afirma Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo Tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Romanos 6, 16 Ora, se isso é um fato, importa sabermos quem é o Senhor do homem A quem servimos e quem nos domina A resposta para essas questões foi dada por Paulo Mostrando que quem escraviza o homem, afastando-o e condenando-o diante de Deus É o pecado, é a lei, é a carne, é a morte, é a própria ira divina Todos esses dominam o homem, levando-o a distanciar-se de Deus Os textos que dão base para a nossa reflexão Mostram que em Cristo estamos livres de toda a condenação Que através da ação amorosa da trindade Deus enviou Jesus Cristo Jesus Cristo encarnou-se e morreu por nós E o Espírito Santo proporciona o ambiente da nova vida Todo cristão Todo cristão pode ter uma vida livre E pode ter uma vida segura do amor de Deus O significado dessa libertação se torna ainda mais profundo Quando percebemos o quanto esses senhores que nos dominavam Exerciam esse domínio maléfico sobre as nossas vidas Quando nós enxergamos por detrás deles o inimigo das nossas almas Aí então precisamos entender que também o Senhor Jesus Pela graça de Deus nos liberta do próprio Satanás Paulo deixa claro que Satanás através das suas hostes espirituais Do mal, do poder dos deuses, dos demônios Isso é dos ídolos Trava uma constante luta contra os cristãos Criando obstáculos à vida de comunhão com Deus Mas mesmo diante dessa realidade Uma outra declaração nos encoraja Em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Romanos 8, 37 E por isso podemos dizer com toda alegria Todo cristão pode experimentar uma vida alegre e vitoriosa Uma vida livre e vitoriosa Em relação aos poderes demoníacos Devido à vitória que Cristo conquistou na cruz Eu repito essa frase que é a síntese Desse tema de libertação dos poderes demoníacos Que estamos vendo nessa parte inicial do programa de hoje Todo cristão pode experimentar uma vida alegre Uma vida livre, uma vida vitoriosa Em relação aos poderes demoníacos Devido à vitória que Cristo conquistou E nós vamos ver então quatro ensinamentos fundamentais Sobre essa libertação dos poderes demoníacos Que os cristãos têm em Cristo Jesus O primeiro ensinamento nos faz ver as credenciais do libertador Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor Dos mortos e dos vivos Essa é a descrição do império que Cristo exerce Do domínio que Cristo exerce sobre nós Desde agora e que lembra o seu juízo final Cristo está assentado à direita de Deus Cristo exerce o seu reinado Esse reinado se dá sobre a igreja que foi transportada Do reino das trevas para o reino do filho do seu amor A igreja é o centro terrestre de onde se torna visível Toda a soberania de Cristo Cristo é um conquistador vitorioso Foi ele enviado em semelhança de carne pecaminosa Expôs publicamente com pleno triunfo os principados e potestades E apresentou-se em semelhança de homem Ao entregar-se Entregou-se Foi santo E foi reconhecido em figura humana Portanto, essas credenciais do libertador são marcantes Cristo é o Senhor Essa é uma afirmação do seu reinado Da sua exaltação Um segundo ensinamento nos faz ver As obras do libertador Cristo se manifestou para vencer a Satanás Deus esmagará Satanás Debaixo dos nossos pés Conforme nós já lemos No capítulo 16, versículo 20 É digno de nota que Paulo Só mencione Satanás no final da carta Embora tivesse ocasião de fazê-lo Ao tratar da origem da expansão e do sofrimento que o pecado provoca Esse posicionamento É Essa maneira de Paulo tratar E se referir a Satanás Pode ser interpretado como sua convicção de que Satanás Sendo um oponente derrotado É completamente ineficaz Contra Deus E contra os seus filhos Que temos nós A vitória em Jesus Cristo Nós somos coerdeiros Também covencedores Com o Senhor Jesus Cristo Uma das outras obras Do libertador O Senhor Jesus Cristo É que ele venceu Os poderosos desse século Que o crucificaram É que levaram O Senhor da Glória À cruz Vencer os poderosos Isto é vencer As mentalidades humanas Perdidas Venceu também Os demônios Que estão atrás dos ídolos Venceu O príncipe da potestade do ar E os espíritos que agora Atuam nos filhos da desobediência Portanto Jesus É o libertador E ele submete Todos os seres criados Nos céus e sobre a terra Às coisas visíveis e às invisíveis Sejam tronos Soberanias Principados Ou potestades Porque tudo foi criado Por ele Por meio dele E para ele Ele é o cabeça De todo Principado E potestade Em terceiro lugar Um terceiro ensinamento Nos faz ver As atitudes Dos libertados Agora Vimos As credenciais Do libertador Vimos As obras Do libertador Mas agora Tocando Praticamente Aos cristãos Temos que ver Quais são as atitudes Dos libertados Primeiro Devemos Distinguir Entre anjos Principados Sabendo que os primeiros Descrevem Os anjos bons Que atuam Sobre As ordens De Deus Os anjos São anjos bons São obedientes a Deus Os segundos Principados Potestades Atuam na esfera Da influência Demoníaca Vigiar E ser sóbrio Então É o nosso dever É uma atitude De nós Que fomos libertados Deixando as obras Das trevas Despertando do sono E revestindo-nos Das armas da luz Devemos reconhecer As estratégias Que o diabo Que os demônios Utilizam Sabendo dos seus Designos Para que ele Não leve Em vantagem Sobre nós Há uma atitude Nossa Como libertados Deve ser também Identificar os inimigos Lutando contra eles Pois estão a serviço Do diabo Mas entenda bem Não devemos lutar Contra o sangue E a carne Isso é contra as pessoas Mas contra os Inimigos espirituais Lutar com as armas Que não são carnais Mas são armas Poderosas Em Deus E o quarto Ensinamento Em relação a nós Libertados Nós cristãos É que nós devemos Entender a nova posição Que temos Em Jesus Cristo Nós devemos Ter certeza Plena do amor De Deus Que nos livra Sabendo que Nada nos separará Desse precioso E profundo amor Devemos estar seguros De que a vitória Já é nossa Por meio Daquele que nos amou Romanos 8.37 Que nós já mencionamos Devemos nos sentir Vitoriosos Porque Deus Será tudo em todos Devemos saber Que pertencemos Ao reino Do filho Do seu amor Ao reino Do Senhor Jesus Cristo Filho amado De Deus E devemos saber Essa deve ser A posição nossa Como libertados Devemos saber Que todos os inimigos Se renderão Aos pés de Cristo Sendo que serão Derrotados A morte E o anticristo Pelo sopro Da sua boca Ah querido amigo Diante desses Quatro ensinamentos Fundamentais A respeito Dessa vitória Sobre os poderes Demoníacos Todos nós Podemos experimentar Uma vida livre E vitoriosa Em relação Aos ataques Do inimigo Devido A vitória Espetacular Maravilhosa Esplêndida Do Senhor Do Senhor Jesus Na cruz Do Calvário Muito bem Depois de nos Assegurarmos De mais Essa libertação Que temos Em Jesus Cristo Podemos nos Alegrar também Pela bênção Que temos Da nova posição Em Cristo Isso é Pela bênção Da herança Que nele Podemos Desfrutar Que nele Podemos Usufruir Portanto Eu queria Considerar Com você Romanos 8, 12 A 17 Que nos Fala da Nova posição Do cristão Ao iniciar O versículo 12 Com a preposição Portanto Paulo resume O ensino Que vinha Elaborando Desde o capítulo 6 A questão Levantada Era Permaneceremos No pecado Para que a graça Seja mais abundante E a resposta De Paulo Foi óbvia Não De modo nenhum E as razões Que Paulo apresentou Foram pelo menos Cinco O cristão É identificado No batismo Identificado com Cristo Na sua morte Capítulo 6 Versículos 1 a 14 O ser humano Não pode ser escravo De dois senhores Ao mesmo tempo Ou é Escravo do pecado Ou é de Cristo Romanos 6 15 a 13 Uma outra resposta É que o ser humano Só pode sair De uma aliança Legal Como o exemplo Do casamento Isso é Se acontecer Uma morte Capítulo 7 Versículos 1 a 6 E podemos Nos livrar Dessa antiga Aliança Pela morte Que morremos Em Cristo Uma quarta resposta É que nenhum ser humano Pode pertencer A dois reinos Que são opostos Entre si Isso é Isso é O reino Da carne E o reino Do espírito O reino De uma vida Antiga E o reino De uma vida Nova Capítulo 7 Versículo 7 a 25 E A quinta parte Da resposta É que nenhum cristão Pode sair na carne E no espírito Ao mesmo tempo Capítulo 8 Versículos 1 a 11 Que nós vimos No programa passado Então após Paulo responder E dar as razões Pelas quais Nós cristãos Não podemos Permanecer no pecado Paulo amplia Sua explicação E apresenta A seguinte situação A grande bênção Do cristão É ser confirmado Pelo Espírito Santo Como filho de Deus A grande bênção Para o cristão É ser confirmado Pelo Espírito Santo Como filho de Deus Isso nós vemos Nos versículos 12 e 13 14 e 15 16 e 17 Três bênçãos Três aspectos Dessa bênção Da filiação Primeiramente Consideremos A condição Do cristão Versículos 12 e 13 O cristão Não é mais Devedor à carne Conforme o versículo 12 O cristão Não caminha mais Segundo a carne Conforme o versículo 13 Na verdade O cristão Depende Essa é uma parceria Maravilhosa O cristão Depende do Espírito Santo Para mortificar a carne Veja Que quem é Responsável Pelo desenvolvimento Da vida cristã Não é nem O cristão Sozinho Nem o Espírito Santo Sozinho O Espírito Santo Requer a nossa parceria Nós necessitamos Nós necessitamos Da parceria Do Espírito Santo Para que Juntos Nós Possamos Mortificar a carne Conforme o versículo 13 Um outro aspecto Que devemos considerar Com relação a essa bênção De sermos filhos de Deus É a consciência do cristão Versículos 14 e 15 O cristão deve saber Que é guiado Pelo Espírito de Deus Versículo 14 O cristão sabe Que não recebeu O Espírito de escravidão O Espírito que recebemos Foi o Espírito de adoção Conforme o versículo 15 Ah que bênção Somos agora Chamados os filhos de Deus E uma terceira Consideração Um terceiro aspecto Com relação A essa nova posição De sermos filhos de Deus É que agora Nós temos consequências Consequências por sermos cristãos Versículos 16 e 17 E sabe qual é A consequência É que nós temos O testemunho do Espírito Santo Confirmando que Nós somos filhos de Deus Versículo 16 Você querido amigo Que está aí me ouvindo agora Se você tem O Senhor Jesus Como seu Senhor e Salvador O testemunho do Espírito Santo No seu coração Agora Quando estou falando Exatamente agora É de que você também É um filho de Deus Mas além disso Você é herdeiro de Deus Nós somos filhos de Deus E como filhos Nós temos uma relação Diferente com o Pai Uma relação filial E portanto Somos herdeiros também Do nosso Senhor Então agora Nos estudos bíblicos Voltaram pela fé Portanto eu e você Estamos incluídos Na herança espiritual De Canaã A terra da promessa A terra espiritual Essa herança Da qual Nós que estamos Somos beneficiários Normalmente está colocada No futuro Pois geralmente Se apresenta O verbo Herdar Receber Obter E essa herança Pode ser descrita Como a Incorruptibilidade A riqueza da glória A parte dos santos Na luz Lembramos também Que no presente Já possuímos A garantia de recebê-la Isso é Desde o momento Da nossa conversão Através do penhor divino Essa herança É o Espírito Santo Em nós É que legalmente Nos faz herdeiros Como filhos adotivos De maneira mais abrangente Essa herança Significa O reino de Deus E por estarmos Em Cristo Temos parte Em sua herança Querido amigo Hoje temos ouvido Falar muito De uma herança Agora Para o presente Momento Em termos materiais Então Se diz Que o cristão Não pode ter doença Deve ter A melhor casa Deve ter O melhor Carro Deve ter Uma conta bancária Muito elevada Deve ter Uma casa de campo E talvez Uma casa de praia Por quê? Porque ele é Filho do rei Porque ele é Herança do senhor Eu creio que No novo testamento Nós temos base segura Para dizer Que as nossas bênçãos São espirituais Conforme diz Efésios 1, 3 Essa herança Que precisamos entender Porque no capítulo 8 Versículo 17 Nós temos Uma expressão Muito interessante E em resumo O versículo 17 Está dizendo o seguinte Todo verdadeiro cristão Aceita o sofrimento Presente Com esperança Sabendo-se Um herdeiro divino Eu repito Todo verdadeiro cristão Aceita o sofrimento Presente Com esperança Sabendo-se Um herdeiro divino Nós vamos encontrar Quatro verdades Sobre essa herança De todos os cristãos Primeira verdade É sobre a razão Da herança Porque nós somos Filhos Nós somos herdeiros Também Uma segunda verdade É sobre a riqueza Da herança Nós somos Herdeiros De Deus Ora Essa herança Não é constituída Apenas Daquilo que Deus Reservou Para os herdeiros Lá do Velho Testamento Mas é uma herança Espiritual É uma herança Garantida pelo Espírito Santo Nós somos herdeiros De Deus E co-herdeiros Com Cristo Um terceiro aspecto Com relação a essa herança É o requisito Da herança Isto é Como Cristo sofreu Se sofrermos com Ele Aí sim Podemos ter Certeza De que somos Herdeiros de Deus E co-herdeiros De Cristo Esse é o requisito Da herança E finalmente Um quarto aspecto Com relação A herança Finalizando o nosso programa É o resultado É o resultado Da herança Querido amigo Como Cristo Foi glorificado E a glorificação De Jesus Se deu no Calvário Assim também Nós seremos glorificados Isso é Seremos glorificados Através Do sofrimento Para em tudo Dar glórias Ao nosso Deus Que você possa entender O significado Dessa herança E se alegre Em Deus Por você ser um filho E você ser um herdeiro De Deus Co-herdeiro Do Senhor Jesus Cristo Um grande abraço Que Deus lhe abençoe E até o próximo programa Do sofrimento Do sofrimento Do sofrimento Que Deus lhe abençoe A CIDADE NO BRASIL